Já faz mais ou menos 15 dias que o pastor Vanderlei se entregou aqui na Delegacia de Polícia Civil, ele continua preso e a esposa dele também. Eles são suspeitos de participarem de alguns cultos religiosos que teriam então a finalidade de abusar sexualmente de vítimas, tanto homens quanto mulheres aqui na cidade de Anápolis. Nós vamos conversar agora com a delegada responsável pelo caso, porque a investigação foi concluída, mas a polícia segue em busca de novas vítimas, né doutora? Sim, nós tivemos 14 vítimas, mas nós tivemos informações tanto de vítimas como de testemunhas que existem muito mais vítimas que estão com medo, acanhadas, de irem até a delegacia denunciar. E a denúncia é muito importante para que ele possa pagar por todos esses crimes que ele cometeu. Doutora, agora, como é que seguem as investigações? As pessoas têm que procurar a delegacia? Quais canais elas podem procurar? A polícia está indo em busca de novas vítimas? Como é que está isso? Sim, é. Elas podem procurar diretamente na delegacia. Tem o Disque 180 também, ligar na delegacia, ir na delegacia, que nós estaremos lá para atendê-las. No momento da prisão, doutora, ele e ela disseram alguma coisa para vocês? Como é que foi essa prisão deles? Não, eles manifestaram direito ao silêncio. Provavelmente orientados pelo advogado? Com certeza. Doutora, quanto tempo, mais ou menos, para que esse homem vá a julgamento, para que a justiça, então, comece a analisar esses caras? A gente não tem uma média, assim, aritmética certa, mas a gente crê que uns 180 dias. A gente não tem uma média, assim, aritmética certa, mas a gente não tem uma média, assim, garotava essa mesma coisa. E aí, vamos lá.